Eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ, porque eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ Tá ligado eu fico que eu rimo na lacuta, eu tô na conduta, rima que é a chuta, nem preciso te xingar nessas parada, tá ligado mano que eu chego na improvisada, pera lá, a rima na conduta você natura, cê tá ligado na rima nós chega aí e fatura, cê tá ligado que eu rimo na conduta, olha a Sofia, Sofia da puta Parabéns, tô vendo que é pra cima agora, só pra aqui, aqui cê é a canalha Você ri muito velho, só mais aqui de 4, não esqueci, não é acostumado a ficar de 4 e 64 na batalha Ai, ai, ai Tá ligado nessa fila que nós chegamos no live? Tudo é de 4, com você é o 6-9, tá ligado? Bebeu, cê tomei golfe, cara no índice, catia, meia, nove Mandou o mesmo clichê do Coliseu, não esquece que foi assim que ontem você perdeu É sempre pra todo mundo, menos pra você Tá ligado nessa fila, eu sou forte, você fraca Tá ligado, mano, cê parece até uma vaca Puta aqui para o seu pistão e eu pato Quando for levantar a mão, por favor, raspa o suvaco Eu posso até ser vaca na batalha, mas sabe que eu tenho a manha É que o Dekka MC tá acostumado com piranha Meu mano, é que fica errado, cala a boca e recebe o telefone provisado Eu posso pensar eu não para, compara, repara, repara, dispara É só com a sua cara, olha só, tá ligado, a rima é zã Puta que pariu que a rima é rara Não tem nada de vaca e boi, tô de frente com uma capivara Eu tô com nada a cara, mano, sabe que ele quer brega É só com nossa rima, não tá acostumado a chacabucita Meu mano, prepara a chacabucita, meu mano é meu Final do bolo, assiste meu ver que cara morreu Só só eu que tô ansioso pra subir no round Barulho para quem gostou mais da rima do Dekka Barulho Sofia 2-0 Sofia É que isso é roda cultural, é batalha do tanque, o que vocês querem ver Tudo bem, meu mano, eu tenho disciplina toda a batalha que ele faz Chamada é a mesma rima, meu pai, se agora eu tenho certeza que o problema é sem nexo Lendo um pai de casa, na batalha eu já falo de sexo Olha só o pato feio Tá ligado, na rima não chega a roia Fecha as pernas que tá, parece a madeira da roia Mas agora eu desce melhor, é o patinho humano e você é aqui, é patinho feio Meu mano, cê sabe, aqui eu não fecho a perna Porque eu abro no final da batalha e tenho certeza que eu tô certa É, pode ver minha mina, tá ligado, eu não sofri Puta que o pariu na rima, eu vou te advertir É, patinho feio, tá ligado, eu não me rendo É com a solidão que eu mais aprendo Tudo bem, meu mano, agora sabe, na batalha eu entendi sua vivência Pelo visto o misericórdia que é assim, com sem palavras Não é culpa dele, só é culpa dessa carência Ah, tá ligado, ela já rima de segunda a sexta-feira É que sua faiura me dá gagueira É desse jeito, puta que pariu na busta Você é tão gatinho que eu quase levo susto Eu sei disso, agora eu só tenho a gravação É que é compromisso Meu mano, você levou susto aqui na improvisada Eu levei susto, foi só com a sua rima, decorada Porra, a minha rua, decorada é falar que é decorada Até hoje você não aprendeu Na rima eu te ensino, na levada É desse jeito que eu te enxergo no versado Depois daqui, vamos desenrolar que eu tô apaixonado Tô curioso também, pra ver como é que vai ser isso aí Vem, vem, vem Fala, fala, fala Fala, você tá ligado Eu vou mandando Já atirou, já atirou Nesse jeito, mano, você vai ter que me convencer Porque eu conheço o teu tipo e não acho o ponto G Ô gatinho, ô gatinho Nós estamos na batalha Na rima eu vou falar Deixa pra ser o ponto G Chama hora agora Oi, 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 oi Muito bem Eu fiquei mano improvisado Eu tô em pleno áudio Mas a gente vai terminando o quarto Meu mano, eu tô em pleno áudio Deixa eu seguir Eu quero ver se como você diz Demorou, gatinho Nós estamos na minha Com você eu vou pro quarto Pra sala e pra cozinha Com você eu vou pro quarto Vale a pena ver de novo, mas na batalha eu não sei, esse cara é freguês, vale a pena ver de novo, mas eu tô muito curiosa pra saber como vai ser com o Dreca na primeira vez. Vale a pena ver de novo, mas na batalha eu não vou. Barulho para quem gosta mais da Rio é da MC Dreca! Barulho para quem preferiu a Sofia! Barulho para o alto Sofia! Sofia! Barulho para o alto Treca! Sofia classificada para a próxima! Beija! 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 Beija!